É isso aí pessoal, estou em Santos, na Avenida Conselheiro Neves, no cruzamento com a Avenida General Francisco Glicério e também com a Avenida Afonso Pena, porque daqui pra cá é a Avenida Afonso Pena e pra cá é a Avenida, começa a Avenida General Francisco Glicério. Aqui vocês sabem que está vendo as obras do VLT da linha 2, justamente no trecho onde o VLT da linha 2 vai se encontrar com a linha 1, então vai haver aqui uma curva, o VLT vai fazer uma curva aqui e vai entrar lá nos trilhos da linha 1. Vamos dar uma olhada porque no sentido contrário do VLT, ou seja, no sentido rumo ao centro, também vai haver a mesma coisa, o VLT que está na linha 1 vai chegar aí na linha 2 e vai entrar ali na rua Campos Melo, então essas obras aqui são necessárias justamente pra ver aí esse reposicionamento dos trilhos, também pra haver o entroncamento, né? E vamos chegar ali na rua Campos Melo e ver como é que vai ser. Lembrando que os trilhos da linha 1, a linha 1 já está em operação, já há alguns anos, seguindo em frente você vai chegar na estação Porto e a seguir vai chegar aí na garagem do VLT, o pátio onde ficam estacionados os VLTs, né? Então olha só que interessante, tem os VLTs que estão lá na garagem, também vão ter acesso aí a entrar diretamente na linha 2. Então notem aqui, olha, vamos parar aqui pra mostrar pra vocês, este canteiro aqui que estão fazendo. Então, pra vocês terem uma ideia de como vai haver aí essa ligação, notem aqui alguns trilhos curvos, né? Então provavelmente parece que vai haver ali 3 trilhos. Vamos chegar agora aqui na rua Campos Melo, lembrando, pontuando a data de hoje, 14 de julho de 2024. E mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, tanta gente que eu tenho encontrado aí nas ruas de Santos e a gente sempre conversa, todos sempre muito simpáticos. Olha só que bacana aqui, olha só. Nós já temos aqui o trilho que vai fazer aí justamente a curva, vai vir ali de lá. Note que aparentemente vão ser 3 trilhos ali no canteiro central, né? E vai vir aqui e vai entrar na linha 2. Por outro lado, também vai haver os outros trilhos que vão vir lá da garagem, vindo da linha 1, na garagem, e vão poder também entrar na linha 1, na linha 2, aliás. Então olha que bacana aqui, olha, este pedaço aqui é bem interessante, porque nós temos aqui um encontro, um Y. Deixa eu me reposicionar aqui, nesse trecho. Notem também aqui que já temos o posteamento, aqui é a rua Campos Melo. Posteamento, ainda não tem os cabos ainda, mas já temos aí os postes, né? E olha só que interessante, aqui temos uma bifurcação em Y dos trilhos do VLT. Então vai haver aí o VLT tanto vindo lá com o que cumpriu a linha 1, como o VLT que veio lá da garagem, vão poder entrar aqui na linha 2. É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta, você que sempre participa, é isso aí, um grande abraço e até a próxima.